Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro de Karatê. 11 atletas da Academia Koryukam de Karatê aqui da cidade de Piuí estão participando das finais do Campeonato Brasileiro que acontece na cidade de São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo. O professor Hernani Melo enviou ao Jornal da Onda e também aqui ao programa do meio-dia o resumo do primeiro dia de competições que aconteceu ontem, nesta quarta-feira. O Campeonato Brasileiro de Karatê segue até o próximo sábado. Nesta quarta, foi a vez das atletas Maria Júlia e Isadora Beraldo participarem na categoria individual, catar feminino, júnior e cadete, respectivamente. Ambas as atletas não conseguiram se classificar para a final das categorias e foram eliminadas na fase classificatória. A atleta Isadora Beraldo volta a competir nesta quinta-feira enquanto a atleta Maria Júlia já se despediu da competição. A chave que a atleta Maria Júlia competiu tinha 12 karatekas. Ela terminou com o sétimo lugar, atrás apenas por 0,8 décimos em relação à quarta colocada, já que apenas os quatro primeiros atletas, as quatro primeiras karatekas se classificavam para as fases seguintes da competição. Já a Isadora Beraldo também não se classificou. A chave dela também tinha 12 atletas e ela ficou em quinto lugar, foi eliminada por apenas 0,2 décimos. Em sua categoria, também, apenas as quatro primeiras atletas se classificavam para a próxima fase. Diferentemente de Maria Júlia, Isadora compete ainda em outra categoria nesta quinta-feira. Os demais atletas de Piuí irão participar nesta quinta, sexta e sábado e a gente segue aí na torcida por todos eles e amanhã traremos mais informações sobre o desempenho deles aí no Campeonato Brasileiro de Karatê. Desejamos aqui uma boa sorte a todos vocês.